Salve o Ilê Aê, o louco repeitão O axé do Gandhi, feio de camaleão Cristo de Jalovão, rogantesmo tuto Pro Mandela livre, livre África do Sul Pro Mandela livre, livre África do Sul O anjo anunciou que os trilhões que havia ali se chegou E o fim do apartheid chegou O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anunciou que os trilhões que havia ali se chegou E o fim do apartheid chegou Salve o Ilê Aê, o louco repeitão O axé do Gandhi, feio de camaleão Cristo de Jalovão, rogantesmo tuto Pro Mandela livre, livre África do Sul O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anunciou que os trilhões que havia ali se chegou E o fim do apartheid chegou O Ilê Aê, o louco repeitão O axé do Gandhi, feio de camaleão Cristo de Jalovão, rogantesmo tuto Pro Mandela livre, livre África do Sul Salve o Ilê Aê, o louco repeitão O axé do Gandhi, feio de camaleão Cristo de Jalovão, rogantesmo tuto Pro Mandela livre, livre África do Sul Salve o Ilê Aê, o louco repeitão O axé do Gandhi, feio de camaleão Cristo de Jalovão, rogantesmo tuto Pro Mandela livre, livre África do Sul Salve o Ilê Aê, o louco repeitão O axé do Gandhi, feio de camaleão Cristo de Jalovão, rogantesmo tuto Pro Mandela livre, livre África do Sul Salve o Ilê Aê, o louco repeitão O axé do Gandhi, feio de camaleão O axé do Gandhi, feio de camaleão O axé do Gandhi, feio de camaleão O panso diabético, feio de camaleão Legenda Adriana Zanotto